Ação! Luiz Alfredo, Luiz Alfredo, eu tenho contado os momentos e as horas pra encostar minha boca na sua. Fechou o olho. O que é que eu tô fazendo aqui? Eleja o beijo técnico mais gostoso da sua carreira. Elas hoje estão casadas. Mas que não vai falar? Vou contar, vou falar. Vou contar. A gente ficou se beijando 20 minutos sem parar. Nossa! Amiga, vai virar confusão na internet. Não fujo da raia. Vai virar confusão no meio da música isso aqui. Vai ter um retorno dos aviões, sim ou não? Eu respondo, na cara dura. Ela abre, amor. Já passou alguém na sua vida que não vale 50 reais? Amiga! A pessoa mais desnecessária que passou pra minha vida, um que é que eu poderia... Eita, eita, eita. Virginia. Ai, gente. Agora eu quero ver. Com quem foi sua última discussão no WhatsApp? Com o Zé. Sério? Ela não avisou que ele tava lá. E quem me avisou foi a assessora dele. Eu falei, ah, não sufoco o artista. Aí é de muito bem. Agora acabou mesmo. Oi, amigos. Está no ar Salvador com a Virginia. Virginia. Obrigada, Virginia. Obrigada, Patrícia Maravilhosa. Estamos de volta. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo aqui? Eu preciso de mais expressão, Margara. Hã? Isso. Luiz Alfredo. Quem é Luiz Alfredo? É que eu fui convidada a fazer uma novela, Virginia. Eu tô aqui passando o texto. É, amiga, a gente tá ensaiando aqui pra uma próxima... Ensaiando. Um próximo carrossel. Essa é a protagonista? É. Não, não. Quem dera, né? Eu sou o diretor do Zé. Eu sou a amante. Mas não é seu papel, porque você já é amante. Calma. Não, para com isso. E você quem, Lucas? O diretor... Tipo o Wolf Maia. Na hora da cena. Você é diretor só se for o Wolf Mala. Acabou. Agora essas piadas do SBT... Essas piadas do SBT me quebram. Ô, Virgininha, e outra coisa. Eu tô aqui passando o texto. Não tem um galã pra eu poder beijar. Pra poder coisar. Você quer beijar? Não. Vai ter galã. Não. Vai ter galã. Ah, bom. Que hoje vai ter galã. Vamos chamar pra ver? Só lembrando. Beijo técnico. Viu, Magara? Sem língua. É, claro. Não precisa que seja sem língua. Claro. Porque você gosta de pôr uma língua. Em tudo você põe língua. Gente, gente. Vamos chamar, vamos. Vamos galã. Pode entrar, Marcos Pasquim. Eita. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Como é que você tá, tudo bem? Olá, gente. Galã pra você. Meu Deus, calma, gente. Magara. Pasquim. Oi. A minha mãe, ela tá se descobrindo, sabe? Mas, assim, atriz, ela quer ser mais uma coisa Marina Rui Barbosa. E ela tá precisando de um galã. Sim, eu tô vendo ela com o texto aí na mão. Sim. Você passa o texto comigo? Ué, claro. Eita, lá vem o Oscar. Eu vou, eu vou... A cena é o seguinte. Ela vai dar aqui um texto. Você só vai precisar do seu, é... Se deixar, me deixar. Vou acenar comigo, entendeu? Tá bom. É. Tá bom. É beijo técnico, tá? Ah, tem beijo. Tem beijo? Vai ter um beijinho. Beijo técnico, tá bom? Tá bom. Agora cala a boca, senta ali, segura assim. Bora lá, então. Eu vou ensaiar agora. Vou lançar meu texto. Me dá aqui, então. Deixa eu falar ação, você dá seu texto e bora. Tá. Tá. Ação. Luiz Alfredo, Luiz Alfredo. Meu Deus. Eu tenho contado os momentos e as horas pra encostar minha boca na sua. Fechou o olho. Ah, não. Ah, não. Sacanagem. Ela achou que era você, hein? Ah, não. Pô, não fui? Calma aí, não. Qual a chance do meu... Eu perdi. Oh, Lucas. Desculpa. É que eu... Qual a chance que eu tinha na vida? Vamos fazer de novo, então. Era só pra testar, pra ver se você tava... Segura. Então tá, segurarei, segurarei. Vou ficar aqui atrás de você, ó. Tá. Vou falar aqui atrás de você. Então vai, vai. Vai, arrepia, 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 arrepia. De novo, preparou o olho e barbosa. Vamos lá. Foi. Luiz Alfredo, Luiz Alfredo. Eu tenho contado os momentos e as horas pra encostar minha boca na sua. Gente. Que bonito, hein? Que cena, mas linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Maiara Azevedo e Solange Almeida, canta pra gente. O que é? O que é? O que é? O que é? Que bonito, ei! Diz! Ei! Que lixo! Cê tá de brincadeira Então é aqui Toda Que plateia, amiga! Demais! E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu Céu e agora Me tirou o chão Tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha Que ter aqui Que decepção Ruas é pra minha Intuição Não sei se torna a cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui Não sei se torna a cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Sim, sol! Toma aqui Sim, sol! Sim, sol! Sim, sol! Sim, sol! Sim, sol! Sim, sol! E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você Agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu Tinha que ver aqui Que decepção Ruas é pra minha Intuição Solta a nossa mão Não sei se torna a cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui Não sei se torna a cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Jogo em cima e foi Ai, 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 ai... Braço da pagatão aqui me satisfaz Toma aqui uns 50 reais E pode ficar com troco, é?! Vem, vamos confocar, gente! Senta aí, fica à vontade Agora... E aí, meu amor? Não sempre tá... Marcos. Não fui eu, é mentira. Eu nego sempre. Você tá completando 30 anos de carreira... Sim. Como ator. Uau, é. Mas você já passou por outras coisas, né? Nossa senhora, eu já fiz tanta coisa. Eu já fui office boy, eu já fiz carreto em feira, eu já fiz... já fiz auxiliar de escritório, já fui programador de computador, já vendi jaqueta... Ah, eu me virava. Começou a ser ator com quantos anos? 22, eu acho. 21, 22. E o sucesso veio quando? O sucesso veio... Acho que quando eu fiz Cubana Khan. E aí, quando eu fiz... Não, quando eu fiz Quinto dos Infernos. Aí foi que eu tive uma... A fã, a fã. É, o quê? Pois é. Então você não demorou muito pra estourar? Não, eu comecei em 95, eu estourei em 2005. É, 10 anos. Ah, então demorou um pouquinho. Bastante. É, 10 anos. Mas eu acho que 10 anos é um... É um tempo bom. É um tempo bom, eu acho. Solange, 50 anos com corpinho de 25. Tá bem, hein, gata? Tá bem. E tá com o ônibus todo e vai gravar DVD. Pois é. Como é que vai ser? Conta pra gente. Mas tem Fortaleza, né? O nome do DVD é 5050. Em comemoração à minha idade, porque também eu quero lançar 50% de músicas inéditas e os outros 50% de músicas que marcaram a minha carreira, né? Sim. Eu comecei aos 12, tô com 50, então tenho 38 anos de carreira já. Nossa. Uau! Achei que era por causa da nossa amizade, né? Eu também. Foi muito nossa, eu tô me sentindo assim um pouco... Não, amiga. É, e falar em DVD também, você gravou um agora. Gravei um DVD. Tá lançando... Lá do nosso Goiás, gravei lá no Araguaia, né? Uma coisa inexta. Uau, amiga. Foi um projeto assim, é... Inesperado por todos, porque... Muitas pessoas não conhecem, né? O goiano é muito assíduo, conhece muito a Praia do Cerrado, né? Você mora lá, você já tá meio por dentro do... Não conhece o Araguaia? Não fui ainda. Vai conhecer atualmente o DVD da Ana Arazevedo agora. Então, é isso. E tem um trechinho aqui, vamos ver? Uau, uau. Pra quem não sabe, só atitude de curiosidade. O Araguaia, ele é um rio, né? Eu conheci o Araguaia através da pescaria, adoro. Eu tô apaixonada pela pesca esportiva. E eu fui numa época onde tinha muitas praias e acampamentos montados nessas praias. Eu não entendi, porque eu achei que era só um rio, né? Tem uma determinada época do ano que as águas baixam e aparecem esses montes de areia, né? E aí o pessoal acampa, vem de todo o Goiás e até de fora do Brasil. Aham, em alguns lugares, de todos os lugares do Brasil. E acampam lá, né? E assim, tem uma estrutura maravilhosa pra receber todo mundo. Então, eu vendo aquela situação, falei, cara, como que isso não é mais divulgado? Como isso não é tão, né? O Léo vive pescando na Araguaia, né? Eu acho que não cabe nem mais alguém lá, tá? Porque nessa época fica realmente... Gente, é festa, 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 festa. É difícil o acesso, né? Porque só se chega de barco, por exemplo. Lá a gente, todos convidados, todo mundo que participou desse DVD, só tudo, a estrutura chega através de barco. Mas assim, gente, que super estrutura não só do meu DVD, mas que o Araguaia tem pra receber, né? Os turistas. Então, através desse trabalho, não só pra mostrar a minha musicalidade e essa nova fase da minha carreira, mas também pra mostrar o quanto o nosso Goiás e o quanto a Araguaia é rico e merece receber vocês lá. Marcos, falando em trabalhos, agora você tá com vários streamings, né? Fazendo... Eu tô com alguns filmes aí, uma sériezinha, duas, uma série, uma série. Uma série na Netflix, a Luz, eu tô com Tração, eu tô com Desapega, eu tô com... Não, 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 uma. Uma, uma. Umas várias. Não, mas... Já falou cinquenta já. Não, não, não. A série chama... A série na Netflix chama Luz, que é uma série infantil-juvenil. Na Netflix? Na Netflix. Tem também um filme que é Morando com Crush, aí também tem Desapega, tem... Tem alguns filmes aí. Tem muitas obras, né? Eu não parei, eu não parei. Eu saio, enfim, não tô mais trabalhando na Globo, assim, só por obra, mas tenho feito muita coisa, graças a Deus. E você tá gostando de trabalhar por obra? É muito bom. É muito bom. É legal, é bom ter isso, né? Você poder ter mais campo de trabalho, né? Porque antigamente, na época que eu tava na Globo, a gente tinha a Globo, tinha Record e muito pouca coisa, então era um certo monopólio. Com a chegada do streaming, cara, abriu-se um leque tão grande que a gente pode trabalhar em tantas outras TVs, tem HBO, tem imensas, e além do cinema, que você também pode fazer, que graças a Deus o Brasil tá indo bem no cinema. Tayara, fiquei sabendo de uma história de pedreiro lá na sua casa nova, o que aconteceu, amor? Você acabou de terminar a sua casa, você sabe. Terminou mesmo? Ah, todo dia tem gente lá. Gente, obra não se termina, você abandona. Tá certo. Eu falo pra você, depois que eu terminar essa obra, se um dia chegar a terminar, em nome de Jesus vai acontecer? Não. Comecei essa reforma em 2021, tá? Obra não termina. Em 2021. Calma, mas reforma? Reforma. Nunca mais eu reformo uma casa, eu construo uma do zero, mas reformar não. Porque mexendo com os outros, mexeu, entendeu? Vai virando aquela bagunça. Sim, é verdade. Acontece que é o seguinte, quando eu fui fazer, minha maior chateação, tá? Você sabe que quando a gente gosta, as pessoas que apreciam vinho, que gostam de adega, né, elas vão construindo, porque adega lá conta a história, você compra um vinho no lugar, você recebe de presente de outro, então todo vinho tem um certo carinho naquilo, tanto na hora que você compra, quanto na hora que você recebe. Sim. E eu levei algum tempo com, né, construindo um acervo dos meus vinhos e tal. Quando eu fui fazer a reforma, eu fechei estes vinhos dentro. Os vinhos, os champanhes, o uísque, a coisa toda. Num quartinho, tipo assim. Se eu fechei lá dentro é porque não é pra mexer. Eu entendo essa forma, né, tá? Né? Não mexe. E aí, menino, foi que essa obra não acabava mais, não acabava mais. Aí eu fui, participei do reality, fiquei um tempo fora, enfim. Quando eu voltei pra ver como estava a obra, né? Ah. Cadê as bebidas, colega? Nossa. Mentira. O quê? Os pedreiros pegaram a bebida? Ou não sei o que foi, quem passou por lá, quem passou. Mas beberam todos. Eu também sou apaixonada por cristais. Eu amo taço de cristal, as coisas. Minha coleção de cristal também não ficou nada. Tinha um cristal quebrado no quarto, enfim. Foi uma festa muito boa que eles fizeram enquanto eu estava fora, né? E a obra é nada? Um brinde aos meus colegas aqui, né? Bonito. Tô começando a minha adega do zero. Quem quiser ficar me presenteando. É isso aí, gente. A obra terminou, não, né? A obra terminou, não. Não, a obra não. Porque agora tive que quebrar mais dois quartos em cima porque fizeram errado, deu vazamento. Aí... De novo. Não, mas a obra... Aí foi o coleguinha arrumar o ar condicionado, tirou de um lugar, passou pro outro, pisou nas telhas, tudo quebrou. Não comunicou porque essas coisas não se comunicam, né? Só se quebra e sai. Aí, o que acontece? Começou a chover em Goiânia. Nossa. Ixi, agora você esquece, né? Agora vai só ter 20 de seis. E aí, a cozinha derreteu o teto da dispensa, enfim. Estamos reformando novamente. Nossa. Caramba. Estamos em reforma. Mas você também tem história com obras? Ah, eu tô construindo, né? A primeira casa do zero. Boa sorte. Assim, do jeito que eu sempre quis, mas já tô finalizando. Tipo assim, eu comecei em dezembro do ano passado. Vou completar dez... Completou dez meses de obra e já tá terminando. Graças a Deus. Não tive problema nenhum. E é uma casa grande, quase oitocentos metros quadrados. Uau. Mas que sorte é que você me passa aqui em dezembro do ano passado. Mas tô te falando sério. Quem é a sempre inteira que você tá aí? É. Não é sério. Tô te falando. Não é em Goiás. Não, é em Fortaleza. Ah, então tem explicado. Porque não é... Acabou. 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 Não, sabe por quê? Lá no Goiás, a casa da Virginia, por exemplo... A minha demorou. Mas ela fez a Disney? Calma. Não. A casa dela desceu. Mas a minha obra atrasou. Mas a empreiteira pediu o quê? Um ano e meio, né? Pra entregar a casa. Tinha oitocentos metros quadrados também? Não, lá é... É maior. Era um pouquinho mais. Bem maior. Quatro mil? Não, mas tipo assim, atrasou. Atrasou porque chove. Chove. Choveu muito, aí teve que parar. E sabe qual que é o problema também da obra? É que tipo assim, ela não acaba quando termina, né? É o que eu tô dizendo, a obra não se acaba. Não se acaba. A obra você abandona. É. A obra você tem que abandonar. Pergunta o Lucas. Lucas, que dia você acordou lá em casa e que não tem gente arrumar alguma coisa? Eu acordo com o parafuso em cima. Aí é parafuso embaixo. É isso. Eu tô muito atuadíssima. Eu quando não escuto eu fico preocupada. Eu falo, ó, não vieram hoje. Não vieram hoje. Não vieram hoje. Já tá gostando daquele barulho, né? Eu fiquei nervosa quando não escuto. Eu pensei, não vou terminar nunca mesmo. Marco, você é craque no golfe. Como é que é? Você é craque no golfe. Boa, eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Eu jogo golfe já há 14 anos, então eu tô aprendendo ainda. Eu acho muito chique quem joga golfe, né? Eu não sei nem pegar naquele taco. Não. Naquele eu não sei. Ah, tá. Não é massa. É, também. Sol. É um esporte realmente... Por isso que eu gosto dele. Eu acho que o golfe, pelo fato de ser um esporte difícil, isso que me atraiu no golfe. Eu comecei a jogar golfe no videogame. E aí eu... Do nada? É, amigos que me colocaram para jogar. E eu achei interessante porque no videogame, assim como na vida, mas no videogame você tem que pensar no taco que você vai usar ou no vento. Tem que pensar para jogar. Nossa. E aí eu pensei, eu para jogar, eu me encantei com o jogo. Me apaixonei. E aí fui para o campo e jogo até hoje. E não sei jogar. Quer dizer, eu já sei mais. Mas tem muito que aprender ainda. Mas você participa de campeonatos estranhos? Participo, já. Já ganhei alguns. Já, já, já. Ah, você tá sendo bem humilde, né? Eu gosto... Não! Não! É porque... Eu gosto muito. Eu gosto muito. E faço sempre uma analogia junto com o meu trabalho. Porque é um jogo que te exige ter concentração. Sim. Então no teatro, por exemplo, eu preciso de concentração. No golfe também eu preciso de concentração. Eu preciso de paciência. Tem horas que você dá uma tacada. Pois é, eu sei dar tacada. Eu erro a tacada, dá vontade de pegar aquele taco e jogar longe. E aí você pega e segura, aponta até 10 e... Ok. Ok. Vamos para a próxima tacada. Porque é importante a próxima tacada. Vai lá. Tem que ser... Você consegue... Segura a sua raiva. Mas tem outro esporte que eu sei que você é bom também. Quer ver? Oh oh. Roda aí. Olha 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 lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gente do céu. Novinho, novinho. Olha lá. Quantos anos você tinha, hein? Eu acho que eu tinha 20 e alguma coisa. 26, 27. Gente, olha Natal. Que gracinha, né? Natal. É isso. Olha aí, Feliz. Natal. Ô, Viz. Amor. Pegava sabonete como ninguém, filha. É. Será que a gente recria aqui? Você quer, Lu? Não, não. Para a gente ter um problema. Pois eu vou falar, então. Eu vou querer. Mas é para ele reviver o que ele fez. No março. Você até querendo entrar na banheira. No março. E o Lucas, a boca dele é tão de sacola que ele já falou para o João que ele tem uma... Você vigia. Vigia. Ele tem um, sabe? Uma coisa a mais pelo Marcos. Quem? Você. Para não falar a palavra que o João entrou no cabarinho. O João entrou no cabarinho assim. O Lucas já falou que tem uma tara pelo Marcos. Mas deixa eu falar uma coisa. Boca de sacola é você. Como você falar isso na frente dele, Virgínia? Eu estou toda sem graça. Sem graça dada. Eu estou adorando. Não, eu estou adorando que ele está aqui. Todos convidados. Não, está adorando que ele está aqui. Você tem interesse nele. Não, não é, gente. Pelo amor de Deus. Você é casado? Não, eu namoro, eu namoro. Ah, namora. Eu cheguei na boca do namorado. Para, Virgínia. Segue aí o negócio, menina. Solange, você já cursou odontologia? Passei no vestibular. Fui uns dois meses apenas, né? Mas não me identifiquei e voltei a cantar. Aí, em 1997, eu passei em outra faculdade. Só que dessa vez no Rio Grande do Norte, na Escola de Música da Universidade Federal. E também só cursei seis meses porque eu tinha acabado de ser mãe, né? Eu fui mãe muito cedo também. E aí, eu não consegui conciliar show com faculdade, com filho. E aí, não deu, né? Então, eu não tenho ensino superior completo. Sim. Não consegui concluir. Mas aí, deu certo na música e seguiu? Deu certo na música. Demorou. Pensei em desistir. É? É, porque foi bem difícil, né? Lá atrás era muito difícil. Você começou em que ano? Comecei em 1987. E aí, foi dar certo? Eu já comecei a ter notoriedade no caviar com rapadura no ano de 2002, no início. Aí, fui para o Aviões em 2002, Aviões do Forró. Aí, quando foi em 2003, a banda... Estourou. Estourou, assim, em 2003. E aí, foi. E ela estoura até hoje, menina dela. É, é. Até hoje. E aí, também não parou de estourar, né? A Nayara teve o primeiro contato com a música também, na faculdade? É, que eu comecei a entender que eu podia, né? Ganhar um troco com a música. Eu sou formada em estética, né? Fiz pós-graduação na área e tudo. Mas, enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a... Quem já fez faculdade aqui, tem mais ou menos a faixa etária dos 30, 35, vai lembrar das cervejadas, das caloradas, né? Que a gente faz umas festas da faculdade. E aí, eu ia nessas festas pra tomar uma cervejinha. É. Resenha, né? Resenha. Resenha, resenha, resenha. E aí, a galera tocando violão e cantando. Aí, eu fui me achegando perto do microfone, a galera foi gostando. E aí, eu comecei a fazer shows em barzinhos, nas cervejadas. Às vezes, eu ia, tinha quatro, cinco amigos e falaram, ó, não precisa me pagar nada não. Mas, deixa a gente entrar de graça, viver a noite inteira, divertir. E aí, foi indo, foi indo. Gravei uma música, que é uma resposta de um funk. Que é a... Pode falar aqui? O nome da música é Coitado, né? Pode falar, Valorão? Pode! O nome da música é Sou Foda. E aí, eu gravei... Sou foda, na cama, disco, loja, na sala, no quadro, no perco, no carro. Essa música fez sucesso pra carona. Muito! E aí, eu fiz a resposta da música Sou Foda, intitulei ela de Coitado. Conta uma palhinha pra gente aí. Coitado, se acha muito macho, sou eu que desculacho, te faço de capacho. Se acha o bicho, nem era tudo aquilo que contava pros amigos. Eu sempre te defino desanimador, prepotente, arrogante. Não serve pra amante, talvez nem pra ficante. E não se esqueça, que no final de tudo, quem vive de putaria, leva a fama de chifrudo. Boa! Desde sempre lenda! Aí, a música explodiu no YouTube. E eu comecei a ser convidada pra programas de TV, de rede nacional. E convites de shows, assim, feiras grandes, festas grandes, pelo Brasil todo. E eu comecei a realmente, de fato, viver de música. Eu tava bem no final da minha pós-graduação, tanto é que eu não busquei meu diploma até hoje, tá? O diploma tá lá, mas eu formei tudo certinho. Falei pros meus pais, agora eu vou fazer o que eu amo, que é música. O diploma tá aqui, o estudo, a filha de vocês tá formada. E eu vou fazer o que eu amo, que é música, e aqui estou. Arrasou! Arrasou! Que doido! Deixa eu tirar uma dúvida. Cantor, a maioria começa pequenininho, né? Você descobriu grande, você não cantava pequena, não? Não, eu canto desde criança, assim. Mas cantava em apresentação de escola, né? Mas já era afinada. Afinada, até hoje a gente desafina, né? Mas eu representava a escola. Enfim, era uma tática muito boa pra não ir pra secretaria, né? Porque eu também não era uma criança muito. Eu era meio tentadinha, meio desregulada, né? E aí, fazia muita arte. Você era, Nayara? Eu era, fazia muita arte quando eu era criança. Você era? Eu era. Menina, que eu tô... Agora? Agora eu tô batizada, em nome de Jesus. E aí foi, eu usava disso. Menina, eu me apresentava muito pela escola. Nunca fui pra secretaria, nunca assinei o livro preto. Graças a Deus. É? Nossa, eu fiz isso algumas vezes. É. Eu nunca assinei, você já assinou esse livro? Ah, eu era terrível. Sério, gente? Nossa, eles ameaçavam assim, vou mandar assinar o livro. A Solange era terrível? Eu era. Aí eu aprendi a assinatura de manhinha e de painhão. Aí eu passava, tinha que passar três dias suspensa. Assinei cheque também do meu pai. Aí o que eu fazia? Assinava, entregava. E não falava pros seus pais que você foi suspensa? Não falava. Não. Tem dois, é que não precisa ser dita. Ah, eu ia filar aula, né? Tipo, eu ia bagunçar. Eu ia pra escola, ia sair pra outros lugares, pra casa de amigo, de amiga. Você não fazia aula. Eu era terrível. Não, eu só ia pra escola mesmo. Eu não ia pra casa dos outros, não. Ia não, né, Nayara? Não. Não, eu ia. Eu aprendi a assinatura da minha mãe. Olha aqui. Mas calma, mãe. Gente, a gente tá com tráfico aqui. Tá com ele aí? Como assim? Por que, gente? Deixa eu falar. Na escola que eu estudava... Vê se isso ia... Não. Algum de vocês, sério, tinha que assinar o dever. O professor de matemática, ele fazia a gente fazer o dever e o pai e a mãe tinham que assinar o dever. Claro. Mas o pai não tem isso não, gente. Não, não. Gente, mas dever de casa. Vai que às vezes eu esqueça. Eu queria fazer no intervalo. A aula era no quarto horário, eu queria fazer no intervalo. Sim. Aí, acontecia às vezes. Ué, aí você faz o intervalo, leva pra casa, manda o pai e a mãe ensinar e leva de volta. Não, mas aí... Por exemplo, ó. Fui na aula hoje. Aí ele me passou o dever de casa. Aí ele tem aula amanhã. Não fiz em casa, esqueci. Ah, você queria fazer no... Ah, entendi. Aí eu cheguei na escola no outro dia. Só que eu fiz o dever. Parece que tem que realmente saber o que é a desinatura do quarto. Aí eu tinha que pegar a assinatura da minha mãe e fazer. Pra fingir que eu fiz em casa. Você tá corretíssima. Então tá... Nós não façamos isso em casa. Não. Vocês tão corretíssima. Vocês tão corretíssima. E alguns passeios. Cada dia, você me surpreende. Cada dia. Calma, gente. Você tem alguma história pra contar pra gente? Eu? De escola? De coisa? Imagina, eu... Eu sempre fui do fundão, né? Eu era daquela galera do fundão. Você viu que artista tudo tem um passado meio bagunçado, né, gente? Eu sempre fui do fundão. Eu... Eu... Eu mandava fazer. Faz! Ninguém nunca me pegou porque eu mandava fazer. Eu falava, faz aqui, faz aqui. Eu fazia e nunca era eu. Ah! Porque na escola era conhecido... Meu nome é Marcos Fábio Prudente, né? Então na escola me conheciam como Marcos Fábio. Quem me chama até hoje Marcos Fábio é minha irmã que tá até aí. É... Marcos Fábio. Então, Marcos Fábio! Eu falava, Marcos Fábio. Eu falava... E aí eu tinha que ir pra diretoria, ficava na diretoria, falava... E era uma escola de... Esse... Padrimóio era uma escola de freira, né? Eu estava em escola de... Nossa! Mas você queria ser padre? Nunca! Não, padre não. Agora eu vou fazer um... Agora, agora... No próximo trabalho eu vou fazer um pastor. Mas depois a gente fala sobre isso. É o novo filme! É. Eu vou fazer um pastor agora. Mas enfim, vamos continuar. Fala mais, gente. Eu adoro os spoilers, né, Vi? É! É! O novo filme... Você tá fazendo alguma preparação? É, eu tô no momento de preparação, sim. Por isso essa coisa pra... Deixar o cabelo crescer, a barba crescer. Eu faço um pastor. O filme chama... Pecadora. É do livro Pecadora. Pecador? Pecadora. E a pecadora é a Margara. A gente vai revelar hoje. Ô, Marcos, aproveitar que você falou que o seu nome é... Marcos Fábio... Prudente. Prudente. E de onde que veio o Pasquim? O Pasquim veio do jornal Pasquim. Tinha um jornal antigamente, que é um jornal de anedota, de política. E eu, quando eu era moleque, eu adorava, sempre gostei dos filmes do Jerry Lewis. E eu ficava fazendo piada, imitando o Jerry Lewis. E tinha um amigo meu que lia, mais velho que eu, que lia o jornal Pasquim e ria tanto com o Pasquim, com o jornal, quanto comigo. E aí ele falou, cara, vou começar a te chamar de Pasquim. E isso me pegou na minha rua, porque eu sempre fui, eu era garoto de rua. Quando eu comecei com o modelo, eu comecei com o Marcos Prudente. Nada aconteceu. O negócio tava ali no... Nada aconteceu. Você não tentou Marcos Fábio, não? Não, também. Nada aconteceu. Aí eu falei, pô, todo mundo me chama de Pasquim e tal. Eu fui lá na agência e falei, pô, muda pra mim, coloca Pasquim agora. Meu nome vai ser Marcos Pasquim. No dia seguinte pintou um trabalho. Eita! Aí eu não parei mais, falei, deixa o Pasquim porque vem, né? Às vezes é só trocar o nome, viu? O nome é importante. É importante. Essa coisa de numerologia, essas coisas e tal. É, não é importante. E por isso, e daí? Eu também, quando eu era só Margareth, não era ninguém. Depois passei a Margara. Gente! Aí eu fiquei famosa, sabe? Aí eu mudei Margareth pra Margara, aí começou a minha trajetória. Margara é bom, hein? É bom. Margara é bom, é ótimo. Mas eu acho que o que fez mais sucesso foi o Maconhete. É. Como? Maconhete. Por quê? A musiquinha. Ah! Você me falou que chegou atrasado no estúdio hoje. Eu avisei vocês. Uhum. Sabe quem apelidou? Leonardo. Marcos. Ó, pelo amor de Deus, não sou maconheira, tá? Eu não tenho nada contra, nada contra quem fuma maconha, inclusive ele. Nada foi dito a esse respeito. É, inclusive ele é maconheiro. Nada foi dito a esse respeito. Agora, quem inventou essa conversa é o Leonardo, que é o maior fofoqueiro que existe na parte da Câmara. Solange. A gente tem um VT aqui, você quebrando tudo, cantando Rihanna em ritmo de forró. Ai, que susto. Vamos ver? Ai, que susto. Vai me ver. Tem um VT aqui. Ai, você esnobou meus sentimentos. Depois voltou com seus lamentos. Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Legal, olha o que foi Eu amo quando você faz as emoções Você gosta, né? Eu amo demais É uma coisa que dá muito certo Tem dado muito certo Inclusive hoje as pessoas estão fazendo muitas versões Mas eu já faço versão há muito, muito tempo Então assim Um dos meus maiores sucessos no aviões Eram as minhas versões A maioria das letras das versões são minhas Essa eu fiz 2007 Final de 2007 2008 foi quando eu fiz A minha cirurgia bariátrica A minha filha era pequena Ela estava aprendendo a falar estrela E aí eu ouvia muito a Rihanna E aí eu coloquei E no refrão É, é, é Aí a minha filha começou a repetir Eu digo, meu Deus, a menina tem um ano e pouquinho Tá falando isso aqui Então eu vou tentar fazer uma versão disso E aí fiz Fiz a redução de estômago E a música explodiu E a música explodiu lá no Nordeste No Carnaval de 2008 Eu fiz em 2007 E 2008 A música virou febre assim Quando eu voltei Pro aviões pra cantar Essa música já tava assim O maior sucesso E Ana sabe? Ah, me deu autorização pra gravar Ah, entendi Claro que chique Ela tinha autorização pra gravar Porque assim Amor, ela é certinha, amor É, tem que ter autorização Não derruba, né, se não cai Porque se não cai Então assim Todas as versões Elas precisam ter A autorização Da gravadora E dos compositores E aí então a Rihanna autorizou Autorizou E essa música A primeira vez que eu gravei essa música Foi em 2010 Com Aviões do Forró Em Salvador E era uma das partes assim Mais incríveis do DVD E a gente não tinha conseguido ainda A liberação da música E aí tipo assim, ó Tem até hoje meio dia Se não liberarem A música não vai entrar E eu já tava meio assim Que frustrada Dizendo, poxa Um dos momentos mais épicos Do DVD não vai entrar E aí tipo assim Faltando 10 minutos Chegou a autorização E a música entrou no DVD Em 2010 Nossa Era pra ser mesmo Foi incrível Era pra ser mesmo Nayara Tem alguém do BBB Que você tem contato? Tem Tem Eu sempre converso com o Vini O Vini assim Foi o que foi mais Ah, o Vini, querido É, o Vini O Vini eu converso constantemente Tipo assim A gente sempre fala muito Através de direct Quando ele vai pra Goiânia Ele vai lá em casa Ou eu vou Onde ele tá Deixa eu te falar Quando você entrou no Big Brother Eu sei que você tem vontade Não Porque eu sei De uma Nayara Eu sei de uma Nayara Que não foi a que tava lá A gente te conhece Lá é diferente? Lá você não conseguiu 60% você? Não Ficou com medo? Não, não é que eu fiquei com medo Eu fui reprimida mesmo Porque assim É muito fácil Muito a gente Ser a gente mesmo Quando a gente tá num ambiente Que é leve Que você se sente à vontade E lá eu não me senti assim Em momento algum O tempo inteiro Eu senti Parece que as pessoas me olhavam Querendo me metralhar Sabe O que eu fiz pra esse povo? Depois que eu saí Eu assisti uma coisa ou outra E falei assim É assim que as pessoas me viam? Porque assim Eu tava lá de coração aberto mesmo Pra tratar as pessoas Sabe assim Era pra ser legal E acabou que Não foi Sabe Não foi da forma como eu imaginei A gente não consegue Se você fica num lugar Pensa Fiquei trancada com sei lá 20 pessoas Dentro de uma casa Onde você fica Com pessoas que Não conversam com você Você tem o tempo inteiro Que tá tentando se inserir Nos assuntos Nas rodas Nós estamos aqui sentados Eu vinha e sentava aqui Junto com vocês Todo mundo levantava e saía Meu Você pensa o que? Isso aconteceu diversas vezes comigo Eu falava assim O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu fiz pra essas pessoas? Eu ficava o tempo inteiro Procurando, sabe? Entender o que que tava E acho que foi isso que aconteceu Que eu não consegui Ser a Nayara Nayara De fato que eu sou Amiga, eu jurei Eu digo assim Rapaz, Nayara Vai tocar fogo no parquinho Eu queria Eu também Porque tipo assim Eu conheço Nayara Eu prometi pra minha mãe Que eu não ia sair de lá Num carro de polícia Entendeu? Eu prometi pra ela Mas eu esperei Rapaz, agora vocês vão ver O que é Fogo no parquinho Nayara Mas aí, ó Vou falar pra você Eu saí na hora certinha, tá? Eu saí na hora assim Exata Por quê? Porque se eu tivesse ficado Uma semana pra frente Meu Eu tava aqui já Aí eu vinha Nayara As pessoas falavam Eu falei assim, ó Se você olhar o tempo inteiro Nos vídeos Meu pescoço tá assim, ó Porque eu não tinha mais como Engolir o que eu tava passando Ele tava ficando Mas aí Eu não Mas você não conseguiu explodir Eu não disfarço Então, graças a Deus Eu podia ter explodido Muita terapia, entendeu? Muita terapia Eu segurei Se você tivesse explodido Não, se você tivesse explodido Se você tivesse explodido Aí ia dar bom pra você Não, ia dar bom pra mim Big Brother é isso, aí Mas na hora que eu saísse aqui Eu não ia casar nunca mais, né, gente? Porque eu Quem quer querer? Você entraria só? Quem quer me querer Se eu entraria? Não, amor Não? Ou as pessoas iam me amar demais Ou me odiar Porque eu não levo desaforo pra casa Se for pra dizer Eu digo na lata Eu sou aquele tipo Aquele tipo de pessoa Ela é mesmo Se for pra falar Eu falo Dou a quem doer Quem for Eu brigo Vou pro Instagram Se falar isso aqui Eu respondo isso Eita Eu não aguento 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 Mariqueira, senhora É Mariqueira? Você entraria, Marcos? Eu não Não dá Não dá Se eu entro num negócio desse Eu sou expulso Porque eu não Não dá Eu ia ser expulso Porque eu ia tomar banho pelado Porque eu não Ah, ia ser lê? Eu tenho o menor problema com isso Eu faço isso Ah, ia ser da uma pp Eu acho Engraçado Eu viajei Eu fui fazer A novela Pé na Jaca A gente gravou O começo dela A gente gravou em Paris Então eu fui gravar em Paris E lá na televisão de Paris Estava aparecendo O Big Brother Da Espanha Não estava aparecendo da França Estava da Espanha Bicho, lá eles transavam É No, no, na, na No furor Sério? Não tinha essa Não tem esse Não tem esse Lá eles não tem esse pudor Que incrível Que no Brasil tem Aqui se as pessoas pegam e E tomam banho Bicho, é só não Só não mostrar, né, gente É, nossa, é só ter um senso De jogar um edredonzinho É, é Exato Aqui tem que fazer Debaixo do edredom Mas não pode estar nem fazendo Mas também Então, eu imagino Eu ia tomar banho pelado E ia, sei lá Se me apaixonasse lá dentro Eu ia transar Eu não estava nem aí Eu ia ser expulsa Ia ser expulsa Não, ia ser demais É, eu tenho o Rafael de 25 E tenho a estrela Que estava completando 18 Ou seja E agora você quer ter Quatro filhos Quero ser mãe de novo De novo? É, eu tenho óvulos congelados Eu já tentei Eu já tentei duas vezes, né, eu tentei o ano passado E tentei início desse ano Meu marido, né Meu atual Porque eu já casei quatro vezes Uou Que beleza Eu já casei duas Quatro Ele não tem filho Ele não tem filho E ele não me cobra isso, Virginia Ele é 17 anos mais novo do que eu Ele tem 33 e eu 50 Ele não me cobra Não me cobra filhos Mas eu quero ter filho, né Eu quero muito Eu acho que por mim Até por ele também Sim Né Por ele não ser pai Não ter ainda filhos Mas a vontade maior é minha Animada De ser mãe de novo Ai, então mais Deus abençoe E eu quero muito viver isso Eu quero viver Eu estou numa fase da minha vida Que eu estou mais caseira Eu tomo conta da minha agenda Então assim Eu já estou pensando em parar No sexto mês Quando eu engravidar Que eu tenho certeza que vai acontecer E não me digeram Então assim Ai eu quero amamentar Quero passar uns três, quatro meses amamentando Então assim Eu quero poder viver a maternidade Com mais plenitude Sim Porque eu não consegui, tipo Amamentar os outros filhos Como eu queria ter amamentado Muita correria, né Muita correria Eu tive que voltar muito cedo Então eu acho que agora Com essa maturidade Como eu estou vivendo Acho que Não posso dizer que é a melhor Mas é a fase Mais completa Assim A mais madura Que eu sei realmente O que eu quero E acho que eu vou viver Assim Com plenitude Amém Que Deus abençoe Que Deus abençoe Amém, amém, amém Que Deus abençoe Marques Eu Já fez muitas cenas de ação Muitas Já usou dublê? Então Na 90, 95% Sem dublê É porque eu era Como eu disse Eu fui o garoto criado Na rua No meu bairro Sim Então eu sempre gostei De fazer as coisas Eu gosto de andar a cavalo Eu ando a cavalo Se é pra cair Eu caio Eu sou motociclista também Então Todas as cenas Eu Ele é tudo Ele é fácil Você machucou já? Hã? Já se machucou? Eu já Me machuquei uma vez Fazendo uma cena de briga O câmera chegou muito próximo E eu Dei um soco na câmera Então Machucou um pouquinho aqui Já batia em ator Que também Porque todos os É tranquilo ele, né? Não, não, não Não é isso Ele é tranquilo Não, não, não Todas as brigas As cenas de brigas São coreografadas Então a gente coreografa Todas as cenas Então você coreografa É que nem uma dança Tal, tal, tal Eu vou fazer aqui Nessa distância aqui Se eu faço assim A gente coloca uma câmera aqui Parece que eu bati em você Aí tem que fazer assim Entendeu? Exatamente Faz uma cena com ele, Lucas Ele vai conversar com a gente Como? Como vai ser a cena? Aí Então, vem cá Vem cá Nossa Pera Pera Tira as crianças da sala Pera aí, vem cá Não, pera Agora eu quero ver, vai Ó Se essa câmera tá aqui Eu quero ver Não, pera Fica aqui Bora Essa câmera Ou você Essa câmera aqui Se ele pega você de trás Se eu fizer assim Você só Pum Ó Se ele olhar Parece que eu te bati Parece Parece Não é parece Porque eu passo a mão aqui Aí parece que eu te bati Então quer dizer Agora se você Eu ensaiei com você aqui Né? Isso Agora dá um passo pra frente Eu te acerto a cara Vai É não É isso que aconteceu Então quer dizer A gente ensaiou Ensaiou Fica nessa distância Você fica nessa distância Então você não acerta Aí no dia Uma briga Um soco O ator Que era até conhecido Ele pegou e esqueceu Deu um passo pra frente Eu acertei a cadeira Ele caiu E continuou? E claro A gente não pode parar Mas eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado Porque eu acertei E fiz E continuei E eu preocupado com ele Entendeu? Aí acabou a cena Eu fui lá falar Pô Marcelo Foi o Cerrado Se não me engano E agora Marcos Eu vou te chamar Pra um jogo Mas nele Não vai ter como usar dublê Né Lu? O que foi? Lu gosta bastante Desse jogo Ele tá desconcentrado Ele não tá nem sabendo É A mãe também ama Vocês também vão gostar Meninas Vamos jogar todos É isso? A gente vai agora Pro Bobion Chocou Nossa Oh my O Bobion Chocou É o jogo Mais eletrizante Do sábado A cada rodada Margara Lucas Nayara Azevedo Solange Almeida E Marcos Pasquim Devem falar Nomes de coisas Ou lugares Que começam Com uma letra qualquer Eles vão ter que Colocar a mão Nesta caixa E dar o maior Número de respostas Possíveis Um de cada vez Então vamos lá Nomes que começam Com a letra A A Nayara vai colocar A mãozinha dela aqui Né Ná? Pode colocar a mãozinha Por que que o primeiro? Não, mas não vai Só pra gente Aí você vai falar Você vai levar o choc É bastante Não vai valer agora Não vai valer Pode falar Nome com letra A Se eu tomar choque Você vai ver Não vai, não vai Nome com letra A Aline Aí você tira E vem Ah, vai chegar lá E vai sacanear E vai ter um choque Miki agora Aí você vem e fala Amanda Isso Isso, entendeu? É basicamente isso Quem demorar pra responder Errar a resposta Ou repetir o que o adversário Disse Toma choque Então Choquinho Tem que pensar rápido E prestar atenção no jogo Né Lu? Porque o Lu às vezes ele dá uma Eu vi Então bora começar Né? Nayara Nayara começa ou a gente começa pelo Lu? Vamos começar pelo convidado Não, vamos começar pelo cavaleiro É, o cavaleiro aqui, vai Vai, eu tô, começa, começa Ô diretora, a Virginia tem que começar a participar Desses quatro Não, é melhor você começar mesmo Já pariu o bebê? Vai, começa a participar Amor, eu sou apresentadora Eu também Vamos começar por você Obrigado Vamos lá então Rodada número um Ai meu Deus, minha barriga Comidas que começam com a letra A Alacaxi Salagem Almôndega Você coloca a mãozinha Você não vai não? Quem vai é ela Vai, mãe, vai Vai Eu não vou mais não Vai, mãe Eu ia quando você tava gravando Não Gostei ganhando também É comida Qualquer tipo de comida Desculpa, nasceu Você tem que falar Pra você não colocar a mão É qualquer tipo de comida, né? Qualquer tipo de comida Vai, coloca Vai, alface Olha só Acerola Que foi? Que foi? Deixa Acerola Olha, eu falei Que saco Arroz Algodão doce Coloca a mãozinha Coloca a mãozinha Meu Deus do céu Abacaxi Levou Levou Sério? Não, não quero não Para Não Você esqueceu? Não, eu não esqueci Não veio Depois eu levei Abacaxi Não veio Bora para a rodada número 2 Agora o Lu começa Nomes que começam com a letra O Otávio Otávio Otto Olívia Boa Oscar Vai Otaviano Mesquita Otavinho Otavão Já foi Já foi Osvaldo Caraca, essa é boa Olga Beço Osmar Oscar Oscar E Oscar é o nome do homem lá que ganhou o Oscar Vai para o Oscar Oscar Ah, eu queria repetir Eu queria repetir Agora a terceira rodada Nayara Animais que começam com a letra B Vai começar a ler D É... É B Não sei É B É B B ou D A D Fácil Não, agora minha cabeça já perdeu Agora só Coloca a mãozinha aqui Ai meu Deus É ruim, viu? É ruim Cidades que começam com a letra E Esplanada, Bahia Cidades? Coloca a mãozinha aqui, sem roubar Cidades? Sem roubar É... Espírito Santo é Estado Não é? É... 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 Uma cidade também Eu lembro do Espírito Santo Pois é, uma cidade também Eu ia falar Espanha Ah, mas agora... Eu já fiz show numa cidade chamada Espanha Existe? Existe? Talvez eu também tenho certeza que tem uma cidade chamada Espírito Santo Eu conheço várias cidades do interior Ah, muito nome Que tem muito nome de... Pois é Foi justo Então a próxima vez que eu errar, eu não vou errar mais Mas agora é uma rodada que provavelmente você vai mandar bem Porque, ó... Lu Ah... O que foi? Você tem que parar de roubar Para de falar Você tem que parar de roubar Para de falar Novelas que começam com a letra C Cidade Alerta Ai meu Deus! Cidade Alerta Isso não é novela Como assim? Eu não sei trabalhar com pressão Mas a gente percebeu Você tá afundando minha mão, viu? Mas a gente vai ficar assim, ó Aqui, ó O seu diamante fez Ah... E acabou Não, vamos mais Acabou? Falta só o levantamento Sim, eu ganhei E tá aí, né? Eu ganhei, meu amor Eu ganhei, meu amor Eu ganhei tudo E como a gente, né, não tá muito Você só ganha parabéns mesmo, amor Obrigada, meu amor Parabéns, Sol E eu queria que ela levasse o choque Falta ela Não, não Experimenta, boba É bom, vem cá Mas eu acho Posso? Ela quer experimentar? Ela quer também um choque Gente do céu Tá vendo? É O povo fala que é exagerado mesmo Viu que gostou? É forte É forte o choque Mas, ó Agora, pra gente... Testa Vamos testar os dois Tranquilo Não quero, não quero Testa um pouco A Sol testou Testa, Vivinha Ela não tá mais grávida Vamos testar o pizinho só É fraquinho Amiga Calma aí Calma aí Calma aí, gente Não coloca agora não Pera, deixa eu colocar a mão primeiro Nomes com a letra W Vai Ai Ai E vai tudo Você já acorda Cuidei E vou participar na próxima E sabe, pra gente acordar Mais ainda Nayara e Solange Vocês cantam pra gente, por favor Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Solange Nayara Eu sempre quis fazer isso, amiga Ai, sério Vamos cantar Essa música tem muito a ver comigo Sabia Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Diz Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E o Salvador Pintei 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 Deu cabelo me botou IDA IDA Que música gostosa, amiga Pintei 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 Valorizei, entrei na academia Eu valei Dei a volta por cima e hoje mostrei Meu novo namorado Obrigado, amiga Pensou que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Senta e chora Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir A gente pode até chorar Mas é beijão na boca de outra pessoa Ai, delícia! Maravilhosa! Há mais de 26 anos O Teleton vem ajudando a aceder A transformar a vida de muitas mães e crianças Que dependem de tratamento na instituição Na próxima sexta começa o Teleton 2024 Mas a gente já começou a busca pelos 35 milhões de reais Que vão ajudar muito a aceder O Teleton está preparando uma linda festa Cheia de coisas legais Um monte de gente bacana Mas principalmente A maior oportunidade que a televisão nos dá Para fazermos o back Você já pode doar qualquer valor pelo Pix Doe Teleton Arroba AACD.org.br Teleton 2024 O maior movimento que a gente pode fazer É ajudar quem mais precisa E agora Vamos para o jogo mais temido da televisão brasileira Se beber não fale Esta é a mesa do Se beber não fale É ela quem decide quem faz E quem responde as perguntas Quem não quer responder a pergunta da rodada Só tem uma alternativa Beber um dos nossos drinks secretos O que que tem nesses drinks? Eu, Lucas, Nayara, Solange e Marcos Não vamos saber A gente só vai saber depois de beber Mas o pessoal de casa vem tudo agora Esses são os drinks do Se beber não fale de hoje Romeu, Julieta e Ricardão Sorvete de creme, queijo, cheddar, goiaba e salsicha Peixa Chá de camomila batido com alite e água com gás Abacaxi Abacaxi, fígado de boi, água de azeitona e pimentão Lactovacilo Leite fermentado com purê de alho e salsicha Pamonha atômica Pamonha, água tônica e páprica É Posso falar? Pode falar, ó Hoje aqui no Se beber não fale Temos uma grande estreia Vivíbora vai voltar a beber? Vivíbora Exatamente Mas garante Agora eu vou passar o meu cajado pra você Tá? Platéia, vocês me pagam Então agora quem bebe é você Porque a desculpa nasceu Nasceu Tá lindo já Vai fazer quase dois meses já a desculpa que eu bebia, né? Agora você passa o cálice De Leonardo, então agora acabou Ela bebe Essas porcarias aí, agora eu gostei Acabou o programa Acabou Então bora Seja bem-vinda, viu Vi? Obrigada, Lu Você também Seja bem-vinda Você fica à vontade também, tá, gente? Porque eu não sei se vocês sabem Mas o mundo Ele Roderá Traduzindo O mundo ele gira, gira, gira Entendeu? E agora a gente vai ficar de costas E vai rodar Roda! 3, 2, 1, para Eita, eita, eita Solange Almeida pergunta para Lucas Guedes Sol Vai, Sol Pode pegar sua ficha Ah, deixa eu ver Vamos na hora de mais leve Eita Eita Ah, eu, tá aí Essa aqui eu vou perguntar Ah, começou a me dar dor de barriga Também eu tô um pouco assim Ah, eu também Eu tô Ah, começa a dar um tremelinho, Polina Aham, é Você acha que tem algum influenciador Que fica te alfinetando Para chamar sua atenção? Se tem quem? Ah Tem que dar nomes É Porque tem Existe Claro Um monte Ah Mas Fala 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 Quem que te machuca No sofá da sala Ah, velho Ah 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 É que assim, ó Ah É que assim, ó Eu falar aqui, aí vai aumentar e a pessoa vai adorar E também vai tipo Vai dar audiência, né? Já tá dando audiência É É, vai dar audiência pra pessoa Eu também não falaria não Porque tem três pessoas, Sol Tem três pessoas, Sol E essas três, sabe, Sol Entendi Que foi em batéria Deixa o palco aí na folha, solta na roda Eita Deixa o palco aí na folha, solta na roda, meu filho Ela sabe de algo, ela sabe Ela sabe de alguma coisa que eu vou deixar ela depois aqui Então você vai beber Então eu vou beber, mas tem Mas eu vou... Agora tem assistência de palco Agora tem assistência de palco Pô, meu amor, eu vou querer uma porção de calabresa A plateia escolhe então pra mim o número Três Três ou dois Dois, 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 Margara Assistente Margara, entrega pro Lucas o Peixá Chá de camomila batido com alite e água com gás Ah, de boa demais É, de boa? De boa Eu só não sei o segundo ingrediente Tira, tira, tira Tira, tira Meu Deus Bebe É virada É virada Ai É ruim Ai Tá, gente Gente, sério, ó Chá de camomila Chá de camomila O que é alixe? Lixo Alixe Peixe 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 Aliche Aliche Eu tenho alixe Aliche Aliche Agua com gás Ah, eu achei leve Ah, ela achou leve? Ah, é, você achou leve? Então deixa eu pegar o grandinho pra você comer Não Não, nossa senhora O bafo Ah, é peixe Eu ainda bafo Não quero bafo de peixe Quer beijar, Magara? Quer beijar, gente? Péssimo, péssimo Não respondeu Não deu moral pra quem você achou que não deveria Tá certo, né Você que me ensinou isso Vou ficar de costas e vamos rodar Roda! Três Um Para Meu Deus Eu sou bebê? Vai perguntar pra você, Solange Só que aí você pode responder E eu espero que você responda Eu vou perguntar pra Sol? É Amiga Ah, e essa primeira é babadeira Ah, é? A Solange é o único cara que responde tudo Ela responde a Sol Ela fala tudo? Eu respondo na cara dura Eu sei que você responde Mas vai virar uma confusão na internet Tá confusão? Bora, bora Amiga, vai virar confusão na internet O quê? Vai virar confusão no meio da música isso aqui Ui Pergunta Pergunta Ó, no mínimo um mal estar Mas eu vou perguntar Tá, vai Vai ter um retorno dos aviões, sim ou não? Tudo Bom, bom, bom Eu não queria perguntar Você mandou Eu não queria perguntar, não Vamos ir Vou responder No fujo da raia Isso é uma coisa, amiga Que todo mundo fala Inclusive tem época que isso viraliza, né? Vai ter turnê Ai, vai ter tipo Sandy e Júnior Tipo Exalta Samba e tal Então, assim Eu acho que Hoje não Não tem possibilidade nenhuma Até porque eu Pra eu viver qualquer coisa Hoje com a maturidade que eu tenho Eu não me permito fazer nada Que eu acho que vá contra a minha Que tire minha paz Que vai contra a minha integridade É Hoje não dá pra fingir Hoje não dá pra Ir aonde eu não quero Sentar na mesa com pessoas que eu não quero Então Isso também serve pra dividir o palco Então hoje não Pode ser que daqui a algum tempo Eu acho que Cada um tá vivendo sua carreira bem Ele muito bem E eu também tô bem E eu acho que não há necessidade de De um retorno Eu acho que nem ele também pensa nisso Eu acho que Não, hoje não A gente não pode dizer Dessa água não beber aí Mas hoje não Ela fala amor É isso Ela fala Vamos ficar de costas então Aulas e aulas Roda Três Um Para Trolange pergunta para Nayara Amiga O mundo ele girou A minha barriga tá doendo Amiga, já passou alguém na sua vida Que não vale 50 reais? Uuuuh 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 Essa é a canoa Uuuuh Uuuuh Fala 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 É quem? Quem? Nomes Trabalhamos com nomes Uuuuh E ela E ela Com certeza Vale tudo Vale tudo Você viu que foi no plural O Brasil sabe? O Brasil sabe O Brasil sabe O Brasil sabe Você mais de uma? Não É Fala pra você Pode falar Se eu falar o nome do indivíduo Eu vou ser De fato Corre segredo de justiça Eu vou beber Uuuuh Mas não tem outra Mas eu acho que você pode falar o nome A pessoa mais A pessoa mais desnecessária Que passou pra minha vida Um que é que eu poderia Não ter conhecido Passada Essa pessoa não pode falar o nome Não fala o nome Você não fala o nome Mas de repente É um relacionamento que eu tive Pronto Se eu vesti Calma Que eu vou me ensinar A hora Eu vou falar Como é que você diz? A minha antiga gestão Amiga Minha antiga gestão É Uma coisa Inimiga É A antiga gestão É Pronto A antiga gestão dela Ela respondeu pra mim É Quem é É isso Ela se pegar pegou Eu vou beber É melhor eu beber Beba Vou beber Beba Eu vou beber Eu vou beber Qual você vai beber? Qual você vai beber? Qualquer bebida que eu beber Vai ser muito melhor Do que essa pessoa Eita Qual drink você quer? Deixa eu ver o que é Essa pessoa Nossa Você já tem uma merda mesmo Três amor Não 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 O povo deve saber Mas vai ser beber tudo Tem que beber tudo? Não Então eu vou ver a quatro Que é menor Você quer quatro? Nayara Tomara que essa pessoa Não cometa mais nenhum Lacto vacilo Leite fermentado Com purê de alho E salsicha Ó vamos começar aqui ó degustando Não Não faça isso Amiga Não faça É goiaba É goiaba É goiaba Ah tá Deixa eu ver o que é Não ali em cima eles dão uma caprichada Deixa eu ver a salda sol Fica pro cheiro Fica só Eu só vou beber isso aqui Porque eu tô Eu tô Eu tô Né Não tô podendo pagar mais nenhum processo Não Indenitação pra ninguém Deixa eu te falar Não tem nada a ver com goiaba Tô só te avisando Falei Eles dão miguezinho em cima Isso aí Ui As irmãs bafuda Nós vai ser Vai ser Toma É bafuda Lucas olha isso Não vou nem cheirar Não mostra não Mostra não Mostra Vai cantando da Yara Vai amiga Vai de uma vez De uma vez só Água Você nem beija seu namorado Tá certo aqui O que você acha que é? Ainda é melhor do que ele Eita Essa pessoa O que você acha que é? Tinha alguma coisa de presunto no meio Quase Apresentado Salsicha 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 Ela é boa Ela gosta Iogurte Leite fermentado É iogurte É e Palatari É Uma coisa que você adora muito Coloca na comida Alho É Claro Nossa razão Vamos estar de costas Roda Três Um Para Meu Aê Marcão É Eu pergunto para Marcos Vasquim Venha Venha Eita Venha 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 Vem forte Venha forte Marcos Vasquim Não Vamos deixar Eleja 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 O beijo técnico Mais gostoso da sua carreira Ui Tá pegando fogo, bicho Quem? Quem é? Ele não respondeu É um problema isso Você sabe que isso é um problema Porque é... Não, gente, tem coisa que, tipo assim Tem coisa que acontece Não, eu já Nas minhas novelas eu beijei muitas A gente imagina que sim Ele beijou muito Eu beijei muito Eu beijei bastante Mas o melhor É se tá quente E não vale a margaria Não posso falar uma só Por quê? Por quê? Ele não pode falar uma só Ele não pode falar uma só Então tem várias Não, não posso Porque se eu falo uma só Eu também beijei muito Eu tive muitos pais românticos Eu tive vários pais românticos Então se eu falar de uma só Que foi o melhor Que foi o melhor As outras não é Nada a ver Mentiu Nada a ver? Nada a ver Então tá bom Elas hoje estão casadas Todas casadas Mas é trabalho Mas foi Não, mas é trabalho É trabalho Exatamente E não é segredo Não é segredo É, não Acho que Tudo melhor Tudo bem Se for um beijo técnico É que a coisa flui Claro Suzana Vieira Não, beijo Nossa, isso vai dar muito O que falar Fala 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 Amigo, eu só não falei Porque vai ser processada Mas você, no caso, pode estar falando É, mas é que aí vai Nossa, vai dar muita coisa Vai nada Enfim É, né Tem que ser É verdade Fala É verdade Não vai dar Não tem Apertei Faltando Foi, foi, foi Daniela e Vinicius Caramba Eu ia falar pra você Por Deus Eu ia falar Daniela e Vinicius É, Daniela e Vinicius Eu ia falar Por que, Sol? Porque eu tive Ela se sentiu Na realidade A gente beijou muito Eles fizeram Nós fizemos muitos pares românticos E teve uma cena E era tipo assim Era uma química Muito perfeita A gente, os atores Eu lembro As atrizes, assim Os pares românticos Eles eram Você sentia Que era bacana Foi, não Foi muito legal A gente tinha Teve uma cena Que eu me recordo Bastante Que foi final da novela Na final da novela O Gaúga Que a gente terminava juntos O meu personagem Terminava com ela No Cristo Redentor E um helicóptero Ficava passando assim Em volta do Cristo A gente se beijando Então a gente ficou se beijando 20 minutos Sem parar Então foi muito legal Foi muito bom Essa ficou bem marcada Na minha cabeça Respondeu Rodou bem Olha que história bacana Você nem compartilha isso com a gente Oi Gente Olha que história bacana Você nem compartilha isso com a gente Não, é porque eu também lembrei de outro Enfim, vamos lá Lembrei de outros beijos Lembrei de outros beijos Para Nossa, mas rodou muito rápido E ele pra você O que foi essa felicidade? Não entendi Então vamos lá Porque já que você Porque ela não bebia isso? Não Ela não bebia Ela não bebia Ela era coitada Que nove meses bebia E você costuma falar tudo mesmo? Então tá bom Calma Calma Eu não sei se eu costumo falar tudo não Gosta Ela falou Ultimamente tá bem foda Você é bem verdadeira Você fala mesmo Você fala, né gente? Eu falo Fala, né? Depois da internet Fala, né? É Então vamos lá Com quem foi A sua última discussão No WhatsApp E por quê? E por quê? Desbiriguido Cara, sabe Quem passou essa informação Para a produção? Não, não, não Não foi ela Não foi, não, não foi Diretor Fala o nome da Virginia Não sei também Achei engraçado Foi coincidência Na realidade ninguém sabe Eu estou perguntando Para você falar Mas é que Não, mas eles descobrem Algumas coisas mesmo, sabe? E a última Eu vou contar A última discussão no WhatsApp Que não chegou a ser uma discussão Mas teve bloco Teve bloco Foi com o Zé Meu marido Sério? Não acho que vale, gente Foi a última discussão Não, vale sim Porque tem um plot twist Eu vou falar para vocês Eu vale Eu vale Eu vale Ela vai ajudar Ela vai ajudar Ela vai contar por quê Peraí, por quê? Claro que vale Vocês não estão curiosos Eu sabe o por quê? Eu adoro Vou falar aí Por quê? Conta, conta Ele estava Ele estava saindo lá No dia antes Eu falei com ele Zé Nós amanhã Vamos almoçar Vai lá na casa Dos seus pais Para a gente ir lá Ver seus pais E tal, beleza Sua mãe vai avisar Quando seu pai chegar Do futebol E nós vamos Ok, tudo certo Combinado, né gente? Combinamos Combinamos Acordou cedo Falou assim Vou para o talismã Digital Falei, tudo bem Vai lá E eu espero Para almoçar Ok Estava esperando o Zé Para almoçar Ou para a gente almoçar E depois ir Ou para a gente ir Para a casa dos pais dele E almoçar lá Zé Felipe muda a rota E vai Direto para a casa do pai dele E tudo bem Se ele tivesse me avisado Mas não avisou Sabe o que ele fez? E ele ficou 50 minutos Da talismã digital Até a casa do pai dele Então ele teve 50 minutos Para pegar o bom celular dele Que provavelmente Ele estava mexendo Porque ele estava no carro Sem fazer nada Nada O que você faz 50 minutos No carro? Mede o celular Ah, e sabe o que ele fez? Ele não avisou Que ele estava lá E eu esperando ele Para almoçar Ah, gente E ele lá Já almoçando E quem me avisou, amor É que é aí que piora Ela está certa Quem me avisou Foi a assessora dele Eu falei Ah, não sufoque o artista Agora acabou mesmo Não sufoque o artista Porque o artista Não pode falar com a esposa É pela assessora que fala Agora Entendi Aí não dá Aí o pau torou Ah, eu falei Então, Maressa Maressa Você fala para o Zé Que ele tem celular E ele pode me mandar mensagem Mas na verdade Você nem manda Porque ele está bloqueado Ficou duas semanas bloqueado E eu conversava com ele Pela Maressa Não quer conversar comigo Pela Maressa? Então vai ligar para mim Pela Maressa Vai mandar vídeo Para mim pela Maressa Eu mandava vídeo Das crianças pela Maressa E a gente ficou assim Nessa relação Mas tudo perfeito Porque quando ele chegou Da casa do pai dele Tudo tranquilo Teve ainda o meu ex-versário do José A gente tranquilo Conversando tranquilo Mas no WhatsApp é bloque E nós vivemos normalmente E no WhatsApp bloque Não sufoque o artista, gente Desculpa Não deu pra vocês Tá certa? Eu tô certa Nossa, não Eu nem iria almoçar Não, sério Ah Nossa, eu sou chanaya É isso Roda Três Dois Para Uau Ai A minha cadeira travou A minha cadeira travou De novo Solange pergunta para o Lucas Guedes Ai, fiquei tonta Qual ex-paguete famoso Você queria pegar outra vez? Qual ex-paguete famoso É fácil Você queria Ficar outra vez? Você pega a bola? Ah, isso é fácil Todo mundo já sabe Não, pode não vale Todo mundo sabe Eu não sei Eu também não sei Eu também não sei O Álvaro Acabei de falar que não vale Álvaro Não vale Eu também não tenho vontade de pegar ele não Ah, não vale o Álvaro Tem algum? Tem, mas o problema é o nome Entendeu, minha querida? Não pode Gente, hoje vocês me pegaram pra Cristo Hoje eu aqui, ó O que é que tem você falar aqui Você quer pegar de novo? Ah, até parece É, o que é que tem? Se você já pegou Se você já pegou Se você quer pegar de novo Você quer pegar de novo? Ah, tá falando mal Tá falando bem Ninguém sabe desse Sabe porque eu já contei aqui Que eu fiz um sururu com ele Eita, eita, eita Sogue Suruba Suruba? Com ele Ah, então fala Você não já contou? Aqui é assim, ó É o nível de sururu Aqui já tá chegando perto da meia-noite Vai ficando quente o clima, né, gente? É, que hora passa o programa? É, ainda bem Vai chegar perto da meia-noite Assim Contei tudo e você não ouviu Opa Contei Contei pra sol agora Ele postou uma foto recentemente agora no Instagram E eu falei Caraca, que saudade de brincar E É aquele menino que eu sempre esqueço sobre o nome dele Que participou O ex-BBB Calma, Jonas Oxi Que Jonas Nunca peguei o Jonas Eita Ai, ai, amor Que doida Não é o Jonas Ah, não É o Daniel Aquele Daniel branquinho De como é o sobrenome dele? Daniel, desculpa, Jonas Desculpa, Jonas Gostoso, né? Quem é? Você pegou também? É um que namorava Que ficava com a Marcela na época do BBB É um branquinho que entrou Todo zen Sim, sim Que ele era meio lerdinho assim É Lerdinho, meu amor Você tem que ver o lardinho Não, porque toda hora Eu me recordo Que ele cometia infrações No Muitas Lá no BBB E ele errava E ele super picada de novo Mas eu acho que ele não quer Porque da outra vez Eu falei dele no programa A foto dele sumiu Ah, foi bloco Usuário não encontrado Sério? Ai, eu queria de novo Mas eu acho que não vai estar Teno Então é o Daniel É Falei Como é o sobrenome dele? Falou Falou Falou, vamos ficar de costas E chega também Essa rodada Roda Três Um Para Uau Vixe Eu pergunto pra mim mesma Eu pergunto pra você Não Quando a seta para as duas Na mesma pessoa Ela tem o direito De escolher pra quem ela pergunta E por que A Virgínia 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 Pode ser Pode ser Pode ser Que ele é muito amante Ele vai querer falar Eu não Teve sorte em vir Qual bastidor de novela Tinha um ambiente mais pesado Que você já trabalhou assim Assim não foi legal E ó Que tem bastidor Viu Que novela Tem para dar e vender E não vale tiquititas Porque a gente está na casa Da tiquititas Não, não Bastidor de novela Que não era legal Que a gente chama de coxia No teatro A gente chama de coxia É Não existia uma coisa Nunca existiu uma coisa Que não é péssimo O ambiente é horroroso Não Mas o ambiente não foi tão bom Quanto os outros É Uma novela que eu fiz Vou contar Vou falar Vou contar Vou contar Não vou beber isso aqui não Isso é ruim Isso mesmo Babilônia Babilônia Por quê? É Porque A novela tinha tudo Para dar certo Ela não deu certo Porque foi mudado Tudo na última hora Então Era uma novela Onde existiam personagens Muito fortes Que Quando a novela Foi ao ar No primeiro capítulo A Fernanda Montenegro Beijou a Natália Timber E aí Assim Quando uma novela Começa As pessoas não Na primeira semana As pessoas não sabem Qual é a personagem O nosso personagem As pessoas vão entrar No personagem Dali 15 dias Vão entender Que o ator Ou atriz Está fazendo aquele personagem No primeiro dia É a Fernanda Montenegro E a Natália Timber Nossa foi pesada Entendeu? E aí Elas pegaram e beijaram Se beijaram E isso deu um Rebuliço na novela Não foi legal E aí Foi Não só novela Como na Rede Globo Ficou um Tinha 80 capítulos Escritos Cancela os capítulos Escreve de novo E aí os personagens Que iriam ter na novela Mudaram Eu ia ser Eu ia fazer um gay Não pude mais fazer gay Ah Outros personagens Foram mudando Uma que ia fazer Uma prostituta Com um taio Daqui Aqui Que era Ai agora não vou lembrar O nome de todos os personagens Também não pôde Outro que ia ser um vilão Também não pôde Um monte de gente mudou E aí a novela não foi pôde Então o ambiente da novela Não era Não era daquele pô Vamos que vai dar certo Entendeu Tava tudo meio confuso É Tudo era esquisito Não que os atores Mas o ambiente Não era aquela coisa De como era Pô a gente tá fazendo um sucesso Vamos nessa Entendeu A gente tava sempre remendando A novela Vamos remendar Então tem uma historinha Que a gente vai tentar remendar Aí foi isso Ele habla viu Gostei viu Ele habla Ele habla Eu hablo Abra mesmo Abra mesmo Abra com as costas Roda Três Um Para Caraca velho Marcos pergunta pra mim Ô meu amor De novo Olha aí Aquela que foi É gravada Pera aí Deixa eu ver Qual foi Ai mas aí é Bom É eu não sei Aqui a gente pode chamar de visita Qual foi a visita mais inconveniente Que você recebeu Lucas Guedes Lucas Guedes Lucas Guedes Lucas Guedes Mas isso é aqui no programa Será não Deixa eu falar Que visita a gente Que foi na casa dela Então eu acho que é aqui no programa Não Pode mudar pra aqui Porque nem pra ninguém Pode mudar Qual foi o convidado do seu programa mais inconveniente Gente olha Agora eu quero ver Não teve convidado Mas teve aquela pessoa que foi lá no camarim Nem meus órgãos Ele tá ajudando Ah não Mas quem é o camarim Hein? Ah mas eu não posso falar Então vai ter que beber Então vai beber Aqui no programa não teve mesmo Nenhum convidado inconveniente Ninguém Nunca sem noção Graças a Deus Mas o camarim Que não era convidado Calma 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 Eu vou estrear Eu vou estrear Eu vou estrear Eu vou estrear Meu cheiro Uhul Planteia Vamos com calma Três Finalmente O primeiro drink da Virgínia E é logo o abacaxi Abacaxi Pígado de boi Água de azeitona E pimentão Deixa eu ver É azeitona Eu vou vomitar Eu sei Eu vou vomitar Não tem como virar isso tudo gente Olha o tanto que tem Não Mas é grande É grande Amiga Eu tô arrotando Cara Gente eu tô amando Que ela tá aqui Eu tô arrotando Bebe Vivi Viva 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 É o fim de paz Uhul Estranhamos Viva 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 Eu mais louco Seu problema Você nunca experimentou isso Cara Você tá sendo amigo Você tá sendo hater Mas eu não tô conseguindo compreender O que que eu tomei Você não consegue nem Horrível Mas não consegue Desceu Mas não tem noção do que nada O nome dele O nome dele Nossa que fígado Fígado Tem fígado Tem fígado É muito ruim velho Tem fígado Tadinha Não tem mais Eu não sei mais Tem abacaxi Abacaxi Que? É Tem Abacaxi Tem água de azeitona Cara, muito Olha que delícia Gente, é delícia a água de azeitona Tem muito sódio aí, hein, produção Quase um azeite É um coquetel É E um pimentão Isso E qual que é o nome do drink? Abacaxi Eu estreiei aqui No Se Beber Não Fale Tomei um drink E agora eu quero pedir pra Nayara cantar pra gente A música nova O novo sucesso dela Vou cantar, inclusive Só pra contar Quem for procurar essa música agora Nas redes sociais Não tem no YouTube Não tem no Spotify Porque ainda não foi lançada Eu vou cantar de forma inédita Aqui pra vocês Ai, eu amei Então vamos Só final de novembro Só final de novembro Mais ou menos Mais ou menos Bora Ah, se eu soubesse Que o vento que te trouxe Também te levaria embora Eu teria congelado as horas Um pouco mais Eu nem teria dormido Pra ficar vigiando você dormindo Achei que tava me amando Mas cê tava caprichando Eu porque tava despedindo Pelo jeito que cê fez Tava na cara Tinha cheiro de última vez Cê caprichou e fez gostoso Pra sentir saudade e arrependimento Te virar seu ex Te virar seu ex Pelo jeito que cê fez Tava na cara Tinha cheiro de última vez Cê caprichou e fez gostoso Pra sentir saudade e arrependimento Te virar seu ex Te virar seu ex Pelo jeito que cê caprichando Pelo jeito que cê fez Tava na cara Tinha cheiro de última vez Cê caprichou e fez gostoso Cê caprichou e fez gostoso Pra sentir saudade e arrependimento Te virar seu ex Pelo jeito que cê fez Tava na cara Tava na cara Tinha cheiro de última vez Cê caprichou e fez gostoso Pra sentir saudade e arrependimento Te virar seu ex Cê caprichou e fez gostoso Pra sentir saudade e arrependimento Te virar seu ex Daqui a pouco tem novidade musical no Sabador Não saia daí E aguardem porque tem novidade chegando O Zé nasceu e vem muita coisa boa por aí Aliás, tem coisa boa chegando agora Pro nosso musical final As Kumadi, vem aí Gente, foi muito bom Voltar a gravar o Sabador com vocês Solange, Marcos, Nayara Muito obrigada Obrigada, plateia maravilhosa Obrigada vocês de casa pela audiência Pela paciência E aguardem porque tem novidade chegando O Zé nasceu e vem muita coisa boa por aí Aliás, tem coisa boa chegando agora Pro nosso musical final As Kumadi, vem aí Lu e Rayane Sejam bem-vindas Pra finalizar a chave de ouro Sol E como é que vocês encontraram a sua lanche? Como é que foi esse encontro de vocês? Então, né? A Sol A gente conheceu ela, menina Em cima do palco Na hora de gravar o nosso DVD Você acredita? Sério? Sim Lá em Goiânia, no Bahrein Mas que honra, né? Foi um presente de Deus na nossa vida Foi bom, hein? Foi maravilhoso A música tá falando muito nas plataformas digitais Sim Tá um sucesso Tá, graças a Deus Graças a Deus Deus abençoe sempre vocês Amém Tem mais de 19 milhões, né? Tem, tem mais de 19 milhões já Graças a Deus Que sucesso Que sucesso Deus abençoe Tô muito feliz de vocês estarem aqui Muito obrigada Obrigada, Solange, mais uma vez Obrigada, meu amor Galera de casa Muito obrigada Vamos encerrar o Sabador Com o astral lá em cima Toda honra e glória a Deus 2024 é nosso Luiz Raiane e Solange Fiquem à vontade aí O palco é de vocês E a hora de música A hora de música A hora de música A hora de música Te esquecer Tá ficando difícil Nada Colabora Eu nunca vi isso Traça alguém do meu lado Com o seu perfume De repente casal Brigando por ciúmes E quando ligo Pra uma amiga Pra desabafar Dá o culpado Cê não vai acreditar Solange Almeida Até o barulhinho Do telefone Libra tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu O coração dispara E começa a te chamar Tu, tu, tu Tem que voltar Até o barulhinho Do telefone Lembra tu Tu, 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 tu O coração dispara E começa a te chamar Tu, tu, tu Tem que voltar É, te esquecer Tá ficando difícil Tu, 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 tu E passa alguém do meu lado Com o teu perfume De repente o casal Brigando por ciúmes E quando ligo pra uma amiga Pra desabafar Tá ocupado Cê não vai acreditar Até o barulho do telefone lembra tu Tu, 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 tu O coração dispara e começa a lhe chamar Tu, 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 tem que voltar Até o barulho do telefone lembra tu Tu, 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 tu O coração dispara e começa a lhe chamar Tu, 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 tu Olha só essa novidade, o SBT vai exibir agora o Prêmio Kawai 2024 Com cobertura dos nossos fofoqueiros preferidos, Léo Dias e Cariuxa O evento reuniu os melhores criadores de conteúdo da plataforma no Brasil Eu que não perco essa e você também pode acompanhar pelo Kawai na hashtag Prêmio Kawai no SBT Vai ser bom pra Kawai! Léo Dias e Cariuxa com vocês! Tchau!